Continuando o assunto sobre segurança em tecnologia da informação, vamos falar sobre segurança ambiental. Já vimos que existe a segurança física e a segurança lógica. E uma terceira segurança que existe é a segurança ambiental. A segurança ambiental nada mais é do que a segurança das estruturas físicas, por exemplo, a proteção da rede elétrica, a segurança contra enchentes, esse tipo de segurança que é levado em consideração. Vamos ver um estudo de casos sobre isso para entender melhor. Defesa em camadas. Defesa em camadas são camadas que devem ser seguidas para promover a segurança da informação. Isso envolve hacks, por exemplo, data centers com chaves especiais de acesso. Também pode ser uma prateleira com informações com equipamentos restritos, de acesso restrito. A construção envolve alguns requisitos, como saber se o imóvel está localizado em um local que pega intempéries, como enchentes e desastres naturais. E saber também como é a condição do solo, saber como é a condição do prédio em si, se tem cercas, grades, se tem sistema de segurança. Perímetro externo, tudo isso influencia na construção, se é um local que tem saídas de emergência. Perímetro externo. Perímetro externo são as cercas, grades, se tem guardas, guardas treinados para a segurança, câmeras de monitoramento. A infraestrutura deve prever energia baixa, alta, alta tensão, baixa tensão. Deve ter um sistema gerenciador de quedas de energia, tipo geradores de energia. Deve ter sistemas auxiliares para permitir que, em caso de uma pane ou algo assim, que o funcionamento dos principais sistemas não seja prejudicado. O ambiente deve ser monitorado para evitar problemas com a umidade e também, com relação aos incêndios, deve haver um sistema que ele jogue e irrigue a água, aquele sistema suspenso, que conforme o incêndio começa, ele tem um sensor que detecta a fumaça e faz a água irradiar, para evitar maiores danos com incêndios. Mídias físicas. As mídias físicas, como CDs, DVDs e outros tipos de mídias, elas também devem ficar alojadas em local seguro, protegidas. Às vezes podem estar fora do local da empresa, mas elas devem ter uma segurança a respeito delas, para evitar que elas sejam corrompidas ou até mesmo perdidas. O que você está fazendo com os seus dados? Se, por exemplo, eu dissesse que os dados que você digita no Google, pesquisa, sites que você já entrou, compras que você já fez, ou até mesmo a sua família faz, ou lugares que você visita, costuma visitar, as idas ao supermercado, tudo. Tudo isso estivesse sendo visto por governos ou empresas, e elas tivessem total acesso, ou mesmo até empregadores. Se eles pudessem saber o que você fez no seu último emprego, ou mesmo como você dirige no trânsito, se você respeita normas de trânsito, ou não respeita. Ou com qual velocidade você costuma dirigir, quais locais você costuma viajar. Enfim, se tudo isso que a gente vive, até mesmo as pessoas que a gente convive em casa, se eu dissesse que isso já é disponível, e muitos aparelhos conseguem ver o que está acontecendo. Por exemplo, geladeiras inteligentes que sabem o que você consumiu, quais alimentos que você está colocando nelas, ou até mesmo uma televisão que reage conforme o comercial que está passando, e ela envia informações para empresas sobre quais foram as suas reações. O que você diria se isso tudo já estivesse acontecendo? Segurança a nível de sistema operacional. Sistemas operacionais. Sistemas operacionais são sistemas, eles interagem entre o hardware e o software. Eles controlam a máquina e fazem a interação entre o usuário e a máquina, e o que ele precisa. Se ele precisa abrir um programa, se ele precisa executar algum programa, fechar um programa, ou interagir com os periféricos do computador. O sistema operacional está lá, e o sistema operacional interage também com os programadores do computador, provendo recursos para a programação dos softwares, e também ele fornece relatórios de erros quando ocorrer. Ele controla o computador como um todo. O sistema operacional, o sistema operacional, ele utiliza a criptografia para manter segura, chaves, e também para evitar que os dados sejam interrompidos ou intrometidos com acessos indevidos. Então, o sistema operacional está ali para controlar isso. Ele está evitando esse tipo de ação indevida. Segurança em sistema operacional. O sistema operacional, ele tem algumas formas de manter a segurança, seja com a criação de usuários, seja com um arquivo de senhas. E essas políticas de segurança, elas devem ser respeitadas. Cada sistema operacional, Windows, Linux ou Mac, eles têm um sistema operacional e têm recursos específicos de segurança. como, por exemplo, utilizar o firewall, utilizar negação de usuários, negar as permissões dos usuários, para que eles não possam fazer todas as modificações, não possam abrir todos os arquivos e executar todos os programas. Também, no Windows, é importante monitorar a execução automática de programas, principalmente no início do Windows. Firewall. Firewall são equipamentos que podem ser físicos ou lógicos. Eles podem ser equipamentos tipo modem, ou uma espécie de modem, eu quero dizer, ou programas de computador que limitam o acesso à rede. Firewall já vem nativos dos sistemas operacionais, tanto Windows, Linux, seja qual for o sistema operacional, ele já vem com um firewall. Um sistema operacional moderno já inclui um firewall para a proteção dos dados. E é extremamente importante o firewall estar atualizado e sempre estar ativo para que ele possa proteger os dados e evitar que acessos maliciosos ocorram na rede. Colabbando no Windows. Welljb